As obras de duplicação na BR-040 que liga Brasília a Juiz de Fora em Minas Gerais, incluída no programa de concessões, devem ser concluídas no final deste mês. A duplicação e melhoria da sinalização, de acordo com a Agência Nacional de Transporte Terrestre, reduziu em quase 45% o número de acidentes na rodovia. Atualmente, quase 10 mil quilômetros de rodovias federais estão concedidas à iniciativa privada pelo prazo de 30 anos. Os contratos preveem a duplicação de mais de 8.400 quilômetros até 2019. Os investimentos para os próximos cinco anos somam 23 bilhões e meio de reais. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, responsável pela fiscalização, as obras estão dentro do cronograma previsto e trazem vantagens para o governo e também para os usuários das rodovias. A primeira vantagem para o governo federal é, primeiro a gente retira um gasto do governo federal, que é com a manutenção, a duplicação dessa estrada, para que ele possa gastar em itens prioritários, como saúde e educação. A iniciativa privada tem uma agilidade no contratar, no construir, que as empresas públicas geralmente sofrem mais com isso. E, por fim, você tem um benefício para o usuário, que é a redução dos acidentes, com as obras feitas e as melhorias de segurança na rodovia. O trecho da BR-040, que liga Brasília a Juiz de Fora, em Minas Gerais, foi um dos concedidos à iniciativa privada nessa terceira etapa do programa de concessões de rodovias. O contrato completou um ano e o motorista já conta com melhorias no asfalto, que foi reconstruído, e com itens de segurança, como a nova sinalização. O resultado dessa modernização da rodovia foi uma queda de 45% no número de acidentes nesses trechos concedidos da BR-040, segundo a concessionária. E, de acordo com a NTT, a queda no número de mortes em todas as rodovias concedidas só no último feriado do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, foi ainda maior, de 46,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Pelo contrato com o governo federal, a concessionária também deve oferecer postos de apoio, como este da BR-040, equipado com guincho, ambulância e um centro de controle para atender o motorista 24 horas de graça. Todas as obras, todos os melhoramentos, todos os serviços que são previstos no contrato de concessão, são com o objetivo de redução de acidente e qualidade da trafegabilidade nessa rodovia para o usuário. A conclusão das obras de duplicação de 57 km da BR-040 está prevista para o fim deste mês. São os trechos que ficam em Lusiane e Cristalina, em Goiás, e em João Pinheiro, em Minas Gerais. Ainda segundo o contrato, a cobrança de pedágio só pode ser feita depois da conclusão de 10% das obras previstas de duplicação.